O que foi? O que foi, Amati? Calma pra mim. Fala, o que foi? Eu não posso. Pode, claro que pode. Confia em mim. O Terá me traiu com a sacerdotisa Nath. Antes do fim do sacerdócio, foi grave. Yafa, por favor, não conta pra ninguém. Pode deixar, eu não vou falar nada. Eu posso ajudar? Danina, hoje era só folga. Eu tô me sentindo melhor. Pensei que pudessem precisar da minha ajuda com os meninos. Cadê os meus filhos? Eles não podem me ver desse jeito. Não se preocupe. Abraão e Aranta brincaram na rua. Eu não vi nenhum dos dois. Eles não estavam lá fora quando eu cheguei. E aí E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Eu errei uns passos, Zara. Não errou, não. Você foi a única que fez a dança ficar diferente e mais bonita. E você, Abrão, também acha mesmo? Eu? Eu não acho nada. Eu não entendo de dança. Primeiro tudo igual. Mas deve entender de briga. Deve ter doído. Minha mãe já fez de curativa. Já tá sarando. É, mas o Abrão não contou a parte que eu defendi ele, né? Conta pra elas, Abrão. Conta como foi. Bom, foi daquele príncipe... Bom, foi daquele príncipe. Papai? Tudo bem? Tudo bem. Como é que foi na escola hoje? Tudo certo, como sempre. Tudo certo? Mas foi o que o Jeribali me contou. Irritar o príncipe não é uma boa política, Abrão. Abrão não teve culpa. De nem sim que começou. Você pare de defender seu irmão. Abrão é mais velho. Precisa aprender a se virar sozinho. Tudo bem por aqui? Tudo bem por aqui? Será que tá acontecendo? Não. Não é nada. Coisa de gente grande. Agora vamos? Vamos brincar com vocês. Vamos? 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 Deixe em paz. Vamos conversar. O que mais estamos a dizer um pro outro? Seu traidor mentiroso. Todos esses anos... Como você pode fazer isso com a gente? Como você teve coragem? Enquanto isso é o que mancando é idiota. Não fala assim, os meninos vão ouvir. Que ouçam! E descobrirão o pai que eles têm. Você tá completamente fora de si. Pelo menos pensa nos nossos filhos. Que futuro você quer pra eles? Me diz? Mate, por favor. Eu não fiz isso pra te fazer sofrer. Então por que terá? Por quê? A gente vai se entender. Mas pra isso acontecer, preciso que você me prometa que você não vai falar nada sobre Nadia e eu. Por favor, Mate. Me promete que você não vai dizer nada. Não. Eu não prometo. Ah! Será que o pai descobriu que a gente foi na escola de sacerdotisas? Eu acho que não é isso. É coisa muito mais séria. 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 É coisa muito séria. É coisa muito séria.